Salve rapaziada, baita vitória do Papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, digo pra ti, jogo truncado, jogo de gauchão, jogo de nem sempre vai ser Grenal do 5x0, tu tem que entender que nem sempre vai ser que nem Grenal, barbada, vai ter vezes que vai ser pedreiro, ele foi pedreiro, jogo de gauchão truncado, amarrado, cheio de falta, cartão, meu, teve horas ali que eu achei que ia rolar um lango-lango, quase rolar um lango-lango, te ligo, o Brasil de pelotas, ele não veio pra jogar bola, ele veio pra ficar se amarrando, aí eu achei que o sistema defensivo do Grêmio tava um pouco melhor, mas aí eu achei o Carvagem um pouco abaixo, eu achei o Galdino ali meio perdido, Ferrerinho tava tropicando na bola, não tava dando certo, e aí, ah, mas jogou o tempo inteirinho, com homem a mais, ele tirou da galeria, meu, calma, começo de temporada, o pessoal tá ali, o começo é assim, nem sempre vai ser barbado, e aí os caras não veio pra jogar, então, mesmo com homem a mais, tava difícil, o Grêmio não tava se achando, não tava se encontrando, e aí quando tem aquele monte de substituição e entra o Cristaldo, pelo pouco que jogou, meu, eu achei diferenciado, ele sabe dar o tapa na negra, ele sabe pifar, ele sabe, meu, se mostrou diferenciado pelo pouco que jogou, vai dar bom, se Deus quiser, alô, Deus, vai dar bom, entendeu, eu curti, gostei, entendeu, eu acho que agora quando ele começar a pegar mais ali, ó, entrosamento, vai dar bom, no mais aí eu acho que o Ferrerinho, ele conseguiu passar naquele instante, largou no homem, largou no homem, tu sabe, é caixa, jogador, o cara inteligente, mano, ele viu que não ia, ah, não, calma, ei, onde é tu vai, ô, onde é tu vai, e aí puxou pra cá, e ó, golaço, aí foi golaço de matador, é o pistoleiro, tricolor, desenterrou os três pontos pra nós, baita vitória, então, pelo empenho, pelo gol do homem, pelo esforço da galera lá, tão gelado, curti, gostei, digo pra ti, foi baita resultado pra nós continuar aqui, eles empataram, os caras ganham, os moraguetes, que a galera empataram com a Avenida, tá, empataram com a Avenida Bonda, com um pouco de crise lá na beira do lago, no remendão, no estádio Vatito do Sá, então, baita vitória pra nós, tô contente, e no mais, tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes, morre, fique bem, moraguetes, que a galera, eu sei, tu tá preocupado, teu estádio é invadido, tu roubou água, eu sei que tu treme, e dá alegria.